De repente é mais uma vez que você me procura Eu nem acredito Esse tipo de amor qualquer dia Me leva à loucura Eu já confido Eu não sei se o que eu fiz foi pior Do que você me fez As palavras doeram tão fundo O que eu disse pra mim É a última vez Mas eu como o teu cheiro, o teu gosto Tem qualquer mistério Que mexe comigo Você chega e me pega de um jeito Me tira do sério Parece um castigo Mas eu juro que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E pior é que eu gosto Não dá Você não vai mudar E se eu não correr Sou não sei se curar Sei lá Se é você ou sou eu Só que um sem o outro Tu não pode ficar Hoje eu juro que não volto mais Hoje eu juro que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E pior é que eu gosto Mas eu como o teu cheiro, o teu gosto Vem com o teu mistério E mexe comigo Você chega e me pega de um jeito Me tira do sério Parece um castigo Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Se eu não te procurar Se eu não te procurar Você vem me buscar E pior é que eu gosto Hoje eu juro que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto